A de Tóra Cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria as juízes que eu vim ali Reunidos cantando rosanas ao rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Verem ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar o Ponteago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veria as juízes que eu vim ali Reunidos cantando rosanas ao rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmãos, ficamos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Seremos juízes que eu vim ali Seremos juízes que eu vim ali Seremos juízes que eu vim ali Voarei 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 Amém, Jesus Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor Amém, Jesus